Música Bom, me chamo Keila, trabalho com assistência de celular, não tem muito a ver com esporte, mas eu sempre gosto de aprender coisa nova e acho que ia fazer umas vezes para ler a boca arriscada. Agora a gente tem uma diferença, né? A aula de professores são top. Música Ah, ótimo ambiente, bem familiar, você pode ir com a família, sem ficar bem aqui, mas a aula depois treina, o que aprendeu na aula, que a gente gosta bastante de passar o tempo aqui. Música Música